Apoio 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 Eles vinha a menina da minha terra Até acabar meu sofrimento Eles vinha a menina do meu bairro Deixa eu pedir tem casamento Eles vinha a menina da minha terra Até acabar meu sofrimento Eles vinha a menina do meu bairro Deixa eu pedir tem casamento Julieta, acabou Josefina, não quero mais Nem sumanga, nem outra mulher Eu quero dar-te feliz minha Feliz minha Uma satiua coxonga 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 Tua beleza é tão profunda Que até fico sem palavras As estrelas ficam coradas Quando o sas toda iluminada Os teus olhos tão brilhantes Diz que nem raros diamantes Noites escuras lá no bairro Nem precisa candeeiro Feliz minha Uma satiua coxonga 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 E eu te quero E eu te adoro E eu te amo Na curranza me som E eu te quero Na curranza me som E eu te adoro E eu te amo E eu te quero E eu te gosto Samba, 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 samba Samba, samba, samba Feliz minha Uma satiua coxonga Feliz minha Uma satiua coxonga Feliz minha